Cavalos e éguas soltos em áreas urbanas são sinônimo de perigo. Esse vídeo mostra quatro animais caminhando tranquilamente em uma das avenidas mais movimentadas de Inhumas. O risco de um acidente de trânsito é real. Gente, olha os cavalos na rua, o que é isso? Causando tumulto no trânsito. Há poucas semanas, uma égua caiu em uma fossa em Senador Canedo. Ela não resistiu aos ferimentos. Já em Itaberaí, um cavalo caiu em uma cisterna de quatro metros de profundidade. Felizmente, ele foi resgatado com vida. E quem pensa que isso só acontece no interior do estado, se engana. Em Goiânia, há vários registros desses animais passeando tranquilamente pela cidade. O resgate de cavalos, éguas e jumentos em vias públicas é feito pelo centro de zoonoses ou pelo corpo de bombeiros. Já em relação aos animais silvestres, a tarefa cabe à Agência Municipal do Meio Ambiente. Somente nos primeiros meses deste ano, a AMA resgatou na capital 105 animais desta categoria. Recentemente, a agência foi acionada para recolher uma jiboia em um trecho do BRT. Esse aqui é um esporão. Provavelmente é um macho que tem um esporão. Essa mamãe sagui e seu filhote machucado também foram resgatados. Eles receberam cuidados médicos e foram devolvidos à natureza. A nossa equipe se desloca até o local quando necessário ou presta todas as orientações via telefone quando possível. Para dar todas as orientações e, se necessário, fazer o manuseio do animal com toda a segurança para o morador da cidade. Outros animais frequentemente atendidos pela AMA são corujas, papagaios, gambás e tartarugas. Se ele tiver qualquer tipo de ferimento ou necessidade de um cuidado, pode ser levado ao nosso centro de bem-estar animal para ser feita uma consulta, uma avaliação pelos nossos veterinários especialistas que lá se encontram e, posteriormente, dado a destinação, em alguns casos, no CETRAS, no departamento do IBAMA, ou realocado na natureza, no seu habitat natural. A orientação para a população é não alimentar ou tentar tocar nos animais silvestres nos parques da cidade. E caso esses bichos entrem em alguma casa, a AMA deve ser acionada de imediato, através dos telefones 161-3524-1422. São animais que não são domesticados e não podem fazer o manuseio. Então, sempre entrar em contato com um especialista para que possa dar esse suporte e que esse manuseio seja feito por pessoas treinadas e que tenham conhecimento até para evitar de machucar esses animaizinhos aí ou criar qualquer tipo de problema para a saúde dos animais também.